Fala galera, aqui é o Cheyenne, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente venho aqui trazer o primeiro vídeo da crítica da segunda temporada de ReZero exatamente o primeiro porquê porque a segunda temporada foi dividida em duas partes e por isso optei aqui por dividir também a crítica em duas partes para focar melhor em cada uma e analisar melhor na hora da crítica, beleza? Então, conto com vocês aqui, tanto nesse como no próximo vídeo deixa um like aí, se inscreve no canal e bora comigo para analisar essa temporada maravilhosa não teria como eu iniciar essa análise aqui da temporada sem dizer uma coisa muito clara eu amei todas as duas, principalmente a segunda parte mas essa primeira também, ela foi excelente e no fim, eu acabei dando nota para ambas somadas no geral então eu não dividi a primeira parte com 8 e a segunda parte com 10 foi tudo 10 e é isso aí A Cheyenne, então era tudo perfeito, era tudo maravilhoso? não, não é eu vou criticar quando já criticar mas vai ficar mais para frente quando eu chegar nessas partes por ora, só quero dar um panorama geral na parada só gostaria de salientar aqui, né? o motivo desse 10 porque eu acho que a quantidade de coisas positivas sobrepõe a negativa ao ponto de valer a pena essa nota, beleza? diferente da primeira temporada que ficou com 9 eu acho que essa daqui é muito mais completa desenvolve melhor os personagens aprofunda melhor esse universo de uma maneira geral inclusive, se você não viu a minha primeira review de ReZero vou deixar aparecendo aí no cardzinho assista lá, porque vale a pena, ficou bem legal um dos melhores vídeos que eu já fiz então confere lá para você entender mais ou menos o que eu achei na primeira temporada antes de vir vir para cá para ver o que eu acho da segunda, beleza? e obviamente, não preciso nem dizer já é meio que subentendido quando você clica em um vídeo de opinião de review de temporada esse vídeo, assim como o outro, contém spoilers então, você não viu? primeiro a minha temporada, depois você volta para cá, beleza? agora, uma coisa muito importante, chat que eu queria salientar de cara aqui que eu achei do caralho eu tenho que bater palma o autor de ReZero que ele teria a audácia e a coragem de fazer um negócio que eu comentei no final da primeira temporada na minha review, né? cara, o que aconteceu com uma personagem ali que é a Ren ficou para sempre durante toda a jornada e continua mesmo após o final da temporada o status quo da personagem que ela está em coma continua eu achei, não eu não teria coragem de fazer isso com a personagem que ele mais desenvolveu na primeira temporada que é praticamente a principal garota de ReZero até algum momento e ele fez ó incrível curtir pra caralho essa decisão isso deu um drama uma carga emocional para o Subaru maravilhosa e uma motivação a mais para ele na sua jornada encontrar a cura e recuperar a Ren de volta e é justamente daí que começa a temporada naquela cena pós-crédito que tinha na versão do diretor que na realidade é o iniciozinho do primeiro episódio e acaba depois explicando o que fez o que diabo aconteceu é meio forçadinho mas deve ter que entender porque o personagem que fez isso é basicamente muito poderoso e é ligado com a bruxa então dá pra entender a segunda temporada ela fugiu uma das coisas que eu mais reclamei na primeira que é a falta de cuidado com seus personagens secundários não pegar vários personagens e sair infiliando na história e acabar ficando sem função narrativa essa temporada além de desenvolver melhor o Subaru ainda aproveitou todo o tempo no mundo que precisava para desenvolver e utilizar esses personagens melhor a narrativa da história e dar uma importância real a eles e foi fantástico principalmente o papel ali da Emília que teoricamente era a garota principal mas foi totalmente ignorada na primeira temporada ou o nosso grande Gil que também teve um destaque muito importante o Roosevelt se tornando um dos principais antagonistas ali dessa season o que explicava as coisas rolaram na primeira temporada como foi e principalmente a Beatriz que ficou totalmente jogada na temporada e agora tem papel vital na sexta segunda tudo isso enquanto ainda incluía novos personagens que são carismáticos e interessantes até um pouco irritantes em alguns pontos mas se desenvolve positivamente ao final então cara essa temporada foi incrível em relação a isso e era a minha principal crítica de longe o melhor ponto da temporada ponto positivo um acerto do autor se fala em ponto positivo tem que falar negativo também na minha opinião o principal ponto negativo dessa season no geral das duas partes foi o ritmo dela lento mas que ainda assim conseguia te prender a tensão porque era muita coisa para explicar e novamente isso tomava todo o tempo do mundo para poder desenvolver o problema é que muitas vezes essa situação não era bem orquestrada o que eu quero dizer com isso ela não era feita exatamente um ritmo mais natural e fluido às vezes tinham quebras de ritmo muito fortes o que pode para algumas pessoas jogar para baixo a experiência e até na chamada da parada que não foi o meu caso mas que não pode funcionar muito bem para algumas pessoas enfim de toda maneira aqui vamos fornecer a história da segunda temporada de ReZero que eu vou falar de uma maneira geral essa primeira parte da temporada e depois com o outro vídeo fica a segunda tudo começa basicamente onde parou como eu falei um pouco mais cedo na carroça ali com a cena da Emilia e o Subaru onde o Subaru estava querendo contar a Emilia que a Ren sente o mesmo por ele do que ele sente pela Emilia eles estão apaixonados ali naquela situação complicada de ReZero e a Emilia olha para ele e vê e aí o Subaru entra em choque aí você entra em choque e todo mundo entra em choque o que aconteceu? aconteceu? bom aconteceu que em paralelo né porque bom deu tudo aquela putaria lá com o culo da bruxa derrotamos o Verogrill derrotamos o culo tá tudo certo maravilhoso depois de dar um monte de merda mas rezar isso né desgraça tá de desgraça acabou que em paralelo a esses acontecimentos né tinha um outro grupo né com a Ren e a Crush foram atacadas ali por dois acerbispos cada um com seus poderes de bruxas específicos ali um sendo da Gula justamente o mesmo poder da Baleia Branca ele come a memória e a existência da pessoa que faz com que a Ren acabe entrando em coma então aí sendo apagada a memória de todo mundo menos o Subaru e faz com que a Crush perca as memórias dela mas ela continua viva o resto do pessoal morreu tudo que são figurantes normal e é isso aí isso que aconteceu pra fazer todo mundo esquecer essa Ren basicamente mas então ela não morreu Shine exatamente meus caros ela não morreu ela ficou em coma porque diziam né aquele velho da primeira temporada que perdeu a esposa com a Baleia Branca ela foi devorada tanto as suas memórias quanto a sua existência em si aparentemente com a Ren não funcionou ela ficou em coma só e o que alimenta ainda mais o mistério inicial ali o que aconteceu apesar de ser um pouco depois já respondido ao espectador que foi esse atlaca dos asservistas cara a temporada já começa a milhão já pega a sua atenção ela te prende ali na cadeira pra você não perder segundo nenhum não sair fora da história que é um acerto maravilhoso porque uma das principais críticas da primeira temporada é justamente o início dela que é horroroso é muito zoado é muito fraco realmente foi difícil ali os primeiros cinco episódios de reserva nessa temporada não nossa temporada já tinha com dois pés na porta e a sua atenção já é captada na hora mas é isso eles revelam lá a motivação disso aconteceu esse livro chegaram respondavam por isso eu queria ter feito mais teorias com esse tipo de coisa mas eu entendo que era muita coisa também pra desenvolver mais pra frente no arco do santuário então não tinha por que perder tempo com detalhes desse daí que vai ser explorado mais pra frente ah lembrando que o outro também era da ganância então foi o Yuri e Galance que atacaram Han e Crush beleza? e por que eu quero falar sobre o assibismo da ganância que importa nessa porra bom porque ele é um arrombado filho da puta chato pra caralho que personagem horrível detestável odioso arrogante maldito cara ele é muito nojento porra todo segundo que esse desgraçado aparece em tela é pra irritar vocês pelo amor de Deus parabéns ao ator de Rezera maravilhosa construção de ódio desse personagem eu detestei ele em cada segundo desgraçado maldito esse corno porque o nome dele também é isso se não me engano é Cornelius Hellos não sei também foda-se também giga esse personagem a morrer espero que eu morra no futuro próximo por mais que literalmente ele não tem como aparentemente bom avança a história Subaru chega aonde deu ruim chega lá com a carrocinha dele desesperado bonita morta no chão procurando a Ren procurando a Ren sendo triste pesada encontra ela o cara surta vai pensando automaticamente como na cabeça dele é esse momento ele acha que a vida dele pouco importa foda-se a motivação dele estar nesse mundo é morrer para salvar os outros e é isso que ele vai fazer porque a vida dele aparentemente não importa então pra ele foda-se tem que salvar todo mundo não importa a consequência e ele vai lá e se mata o que é um choque pra todo mundo ele volta mas ele tenta salvar a Ren e é o que ele tenta fazer o problema é que quando ele volta o save point dele era a carroça então já tinha acontecido o ataque e apagou a Ren dessa linha do tempo tá salvo já era não tem o que fazer é pesado quando isso acontece cara muito pesado muito tenso fica caralho fodeu e agora aí o Subaru rebenta já né de novo é começar a temporada como a psicológica balada porque a única coisa que na cabeça dele ele serve não serve pra nada ele não conseguiu salvar a Ren mesmo tendo um poder pra isso e isso cara é muito muito tenso inclusive o retorno através da morte é muito explorado nessa temporada a gente aprende mais sobre ele e o Subaru também entende mais pra frente mais ou menos ali o porquê ele ter ganhado esse poder mas a gente vai chegar lá mais pra frente depois disso aconteceu o Subaru tá fudido mas a vida continua ele sabe que ele ainda pode tentar de alguma maneira trazer ela de volta imagina que derrotando né ou quem fez isso com ela não sei vamos ver mais pra frente mas por agora o K resolveu as pendências atuais com a Trush que era parceira de negócios da Emilia nesse rolê todo que aconteceu com o culto elas estão concorrendo em paralelo ali para se tornarem rainha do reino ali essa porra toda mas que naquele momento uma parceria foi vantajosa para ambas as princesas por assim dizer mas a situação ficou meio pendente porque como o contrato foi assinado antes dessa putaria rolar meio que pode ser invalidado agora que ela meio que esqueceu então ele foi lá se reunir com ela para tratar sobre isso e resolver esse problema o que rende uma cena fofa com o Félix chorando lá porque sua rainha está lá tem memória e quase morreu inclusive uma das linhas do tempo que ela ficou pra trás ela tinha morrido no final foi uma grande cagada ela ter saído vivo nessa situação toda no caso da Crush mas cara é fofa é legal desenvolve mais o Félix também como cavaleiro ali também serve para mostrar como o Subaru é irredutível em relação ao que já foi firmado pelo menos com sua palavra no caso Subaru não volta atrás e faz com que as coisas se deem certo para eles o contrato é reafirmado ali e show esse episódio esse episódio inclusive marca de fato o início do chip entre o Subaru e a Emilia e finalmente está começando a demonstrar mais interesse de fato e mais carinho com o Subaru ela vai fazer um pouco disso na pré-temporada mas agora como ela vê o estado do Subaru todo fodido psicologicamente ela já sente que alguma coisa está começando a dar errado então ela começa a dar mais atenção para ele e também o sofrimento que ele está passando por perder a rainha por mais que ela esqueça quem foi como ela sabe que quando ela viu o corpo e confia no seu lado ela sabe que é uma pessoa importante também para ela então cara é uma situação fodida que só ele lembra dela então ela vai tentar ajudá-lo com isso de um maneiro que tenta confortá-lo e assim começa ali algo que é muito importante é finalmente desenvolver nessa temporada mas vamos com calma acaba o primeiro episódio tudo isso aconteceu no primeiro episódio é muito doido e o segundo já começa ali com eles voltando para a porra do castelo que é o castelo mais fodido do universo o castelo que é o mais atacado possível o castelo que só tem desgrama é o pior lugar para se viver nesse mundo impressionante lembra do Otto? não sei se falei dele na primeira temporada mas ele tem um papel muito legal nessa temporada ele é muito mais desenvolvido ele se torna amigo de Subaru ele que levou o pessoal na carrocinha dele lá para voltar para o castelo o problema é que quando eles chegam eles são recebidos por uma pessoa totalmente nova que eles nunca viram na vida uma empregada nova uma nova personagem inclusive que é a Frederica somos introduzidos a personagem nova ela era uma antiga empregada ali do Rosewood que trabalhou em um período anterior a tanto Subaru como o Emile chegaram ali no castelo e agora retornou a pedido de Han que não estava aí porque levou todos os humanos que estavam ali da vila para o santuário para se defender do culto da bruxa Frederica é uma mulher metade humana metade besta exatamente uma Furry mas Shire tinha um Furry como Furry ali então estão se multiplicando assim como as lojas que entope essa temporada agora as fulsa aumentando também isso aí mas voltando a Frederica era uma personagem divertida interessante também mas misteriosa o que chama atenção que te deixa com a pulga atrás da orelha para saber se ela é aliada ou uma inimiga durante todo esse parto da temporada é um negócio não muito relevante mas a Petri também é uma personagem que eu acho que eu não citei na primeira review mas Petra é uma personagem que é uma criança ali da vida que também se torna empregada ali porque aparentemente ela desenvolveu um crutch no Subaru então quer servir como empregada naquela porra é só o autor de ReZero tacando o Lore a toda parte na porra da obra infelizmente se tivesse uma ou outra ali na obra eu não me incomodaria a primeira temporada tem poucas tá ligado agora o problema é que essa temporada saiu tacando umas 50 não ironicamente na parada então porra complicado vai pra ver e Subaru vai estar de Beatriz porque não sabia onde ficar o santuário então vou perguntar pra Beatriz que foi explicou onde ficava pra ele não antes de ter uma ceninha de draminha ali envolvendo o evangelho que o Subaru pegou do Pedro Brisco que já dava até um certo forxero que seria usada mais pra frente mas que se desenvolveu até de maneira rápida pra poder já iniciar o arco em si do santuário que é o arco principal dessa temporada então ele e Emilia partem pro santuário local do arco todo tendo recebido um amuleto da Frederica porque ela vem de lá purosamente e serve como uma chave pra entrar lá porque a porra do lugar tem uma barreira mágica que impede qualquer um de entrar ou sair de lá e eles tem que ir pra lá legal falando dessa situação toda Emilia fala pro Sobalo que o Puck sumiu grande Puck um dos personagens mais relevantes da temporada porque no meu chat ele se tornou uma piada recorrente ele some e não responde mais nas ligações da Emilia e fica parecendo aqueles caras cafajés que larga a mina pra ir curtindo a gandaia então virou o gato que largou a Emilia pra ir pro Cuteiro curtir basicamente esse é o meu chat ajudar a Emilia que nada partir o Cuteiro esse é o Puck mas na realidade a gente sabe que isso foi pra nerfar a Emilia porque ela precisava passar dificuldade e com o Puck ali as coisas ficam muito roubadas ele é um puta espírito poderoso então tinha que tirar ele da Lidia de algum jeito e foi assim que fizeram cara chega lá dá merda dá tudo errado a Emilia desmaia a porra do amuleto armadilha que ferra com a porra toda o Subaru tenta atirar desesperadamente ali e é teleportado pra puta que pariu na floresta aí ele encontra outra Loli correndo dali tipo bizarro é aí o Subaru vai atrás porque ele tem que saber onde ele tá ele corre atrás dela e sabe o que acontece com ele em seguida isso mesmo ele morre não sacanagem não foi não é que tem tanto tempo que não acontece que dá certa saudade mas calma que vai morrer muito ainda ele chega numa ruína meio doida né do nada assim uma puta ruína louca e o que ele resolve fazer entrar obviamente por que não vou entrar na ruína aqui no mundo de magia que pode dar errado ele é teleportado de novo pra outro lugar ainda mais bizarro que antes uma colina né com um guarda-sol no topo da colina e duas cadeiras ali tipo o que parecia o pessoal sentar e tomar um chazinho no topo dessa colina ali sentado numa das cadeiras tinha uma mulher já esperava ele ali aparentemente e coisa boba sabe quem ela era era bastante básico assim só foco em bruxa da ganância é isso a temporada começou literalmente agora bruxa da ganância muleque acabou o episódio mano quando esse episódio acabou eu fiquei doido eu fui maluco caralho que doideira foi aquilo meu Deus do céu que coisa maravilhosa eu falo pra vocês o início dessa temporada é maravilhoso que diferença da primeira uma pena que vocês puderam ver além de que estava ao vivo porque eu não deixo salvo por causa do strike que eu tomei e os vozes de anime mas cara acompanha lá o vídeo na Twitch vale muito a pena as reações são impagáveis quando tem momentos assim nos animes começa esse episódio estamos apresentados a equidna a bruxa da ganância e tenho que abrir um parênteses logo aqui muito importante porque eu sou burro então tenho que falar isso daqui eu demorei muito para entender que ela e essa tela eram personagens diferentes muito tempo mesmo foi quase no final da temporada ali no final da primeira parte para entender que não era essa pessoa então momentaneamente isso me causou muito problema interpretação entre um e outro e motivações ali na parada tá ligado mas eu sei burrice minha não da obra em si só pode acontecer mesmo quando ela apareceu simultaneamente na tela aí é foda então ela chama o Subaru para tomar chá é porque ela estava esperando aí aparentemente então vai Subaru lá tomar chá com a bruxa bacana legal e é claro que ela ia manipulá-lo porque é só isso que ela faz a vida dela toda mas que claramente também ela acabou sendo manipulada pelo charme do protagonista de Sekai exatamente nosso menino Subaru tá fazendo a escola que dito de interpretação eu percebi posso estar errado aqui mas eu acho que foi creio que ele ainda tem uma caminhada longa para chegar no livro do querido onde todo ser vivo sente atração por ele mas fazer ele fantasma se apaixonar por você já é algo que conta muito ponto ah eu falei que o chá que ele está tomando ali são feitos dos fluidos corporais da Echidna não né e que fluidos são esses não sei pensem vocês o que eram esses fluidos e na realidade onde eles estão ali há uma dimensão em paralelo a real que abriga as armas ali tanto no Subaru como a Nela conhecido ali como o cemitério das bruxas basicamente o cara legal de se ficar não é mesmo e ela já revela de cara para o Subaru que ele já herdou uma parada muito legal que é o fator da bruxa da preguiça basicamente de alguma maneira após ele derrotar o Perugliço ele meio que absorveu isso dele mas ele bate um papo legal ali já tem uma introdução bacana entre os dois mas que o Subaru tem que vazar uma hora o foda é que quando ele vaza a Echidna permite que ele vá embora a Echidna vai lá e apaga a memória do Subaru toda vez que ele entra ali ele recupera a memória das vezes anteriores e pode perguntar coisas a ela mas quando sai tudo isso não existiu na mente dele ele só se livra dessa porra desse problema bem mais pra frente eu acho que até na segunda parte da temporada mas que até ali gera momentos complicados porque isso só piora o cheiro do miasma de bruxa que ele tem e outras pessoas sentem complicado como o Zero é um anime de desgraça atrás de desgraça a gente não poderia esquecer que assim que ele sai desse papo maravilhoso com uma bruxa ele é tacado pelo Bakugou eu não tô de sacanagem pelo Bakugou obviamente mas é um personagem que é dublado pelo dublador do Bakugou e como que pareça está em toda parte não tem como fugir se tem um personagem em qualquer obra que é explosivo e grita igual um maluco sempre contratam a mesma pessoa pra fazê-lo é impressionante toda obra com assistência e filas lá e sempre combina muito bem por sinal mas não tem como não desassociar tá ligado eu olho pra você que ele dá o Bakugou é automático fazer o que o Bakugou da vez é nosso querido Garfield não não é o gato força do ar porque é mais fácil falar assim o nome dele é Garfield mas é mais fácil falar com o D no final porque a vida inteira falei então foda-se e ele é basicamente um protetor do santuário que não gosta de basicamente ninguém o cara é puto com a vida sacanagem também não é tanto assim nosso querido Garfield só para de atacar quando o Subaru revela que era amigo da Frederico e foi desviado por ela pra cá mostrando o cordãozinho o pai e tal e ele cai nessa e acaba levando ele até a vila onde está Han com o Roswell e companhia e meio que estão presos ali agora e justamente ali onde o Roswell começa já suas manipulações mostrar suas asinhas e as portar ali como um dos principais antagonistas da parada revelando só agora e para conseguir sair dali tem que passar por três testes bom aparentemente é três testes mas na realidade pode ser mais do que isso mas é três testes mas é esquisito esses testes você passa naquela dimensão especial da equidna e basicamente serve para foder a sua mente porque eles atacam você em momentos específicos da sua vida que são traumas então cara você tem que superar essas porras para poder quebrar essa merda e ninguém consegue fazer isso com uma adenda obviamente porque também não é qualquer um que pode fazer o teste tem que ser mestiço como ele mesmo diz lá na obra tem que ser humano com sangue de outra criatura no meio porque especificamente assim foi feito o selo Roswell mostra até seu próprio corpo que é todo fodido enfaixado porque ele tentou fazer o bagulho e se fodeu na realidade isso era tudo pretexto dele também e para piorar o povo de santuário tudo puto lá com o pessoal que invadiu o território deles fez o pessoal de refém tá maneiro tá legal começamos bem a temporada eles fizeram essa porra porque eles querem que a Emilia seja julgada basicamente eles acham que é culpa dela então todo mundo é já acompanhado do normal todo mundo odeia a Emilia de vista é o nome do show a garota não tem um dia de paz nessa porra de caralho de obra ela e o Tsubara são perfeitos um pro outro justamente por isso os dois são que mais se fode desde a infância ali ela vem se fodendo por conta de ser a porra da reencarnação da sua tela ou coisa do tipo então a Emilia que é avisada de toda essa situação acaba aceitando esse fardo e resolve não botou na cabeça que ela vai resolver essa porra então ela que vai e faz parte do plano ali do Rosoro obviamente e ela vai fazer de fardo e cair em desespero basicamente é isso a temporada inteira ela entra no fazer se fodendo danificando a saúde mental e é isso Tsubara não gostando de ver a Emilia sofrer vai tentar fazer por ela porque é um cavaleiro não é mesmo cavaleiro gado ele vai e tenta o problema é que quando ele entra lá pra fazer essa porra desse teste mesmo sem saber das consequências que isso poderia trazer ele é transportado pra casa exatamente e assim acaba o episódio isso mesmo meu povo um isekai do isekai outro nível acaba o episódio nessa parte tava louco tava muito doido tava cara tava enlouquecido uma pena que não é real mas que foi do que caralho foi com uma sensação incrível construção meus amigos muito bem feita e é basicamente onde se trata o pessoal do Corrado inteiro ele volta pro mundo dele acorda na terra e esqueceu do mundo de Rezero basicamente voltou a viver a sua vida normal ele reencontra a família dele que é bem bizarra o pai dele é loucaço das ideias super atlético e alegre totalmente diferente do Subaru e também da mãe dele e o Mima demais e até por isso acaba sendo conivente com a situação deles um adendo aqui tudo o pessoal esquece alguma coisa nessa temporada impressionante quando o roteiro quer os caras vão lá e apagam a maior do personagem e valeu conveniência mas vou deixar passar batido beleza porque a temporada é muito boa esse episódio é muito bom ele é realmente maravilhoso porque mostra a vida do Subaru anterior ao Isekai que a gente não é apresentado no início ele literalmente nos primeiros segundos já é teleportado pro Isekai tá ligado mostra dar aprofundamento ao Subaru suas relações familiares o que era a vida dele anteriormente a isso e principalmente dar contexto ao atual Subaru também uma finalização pra vida passada dele e pra poder ele seguir em frente nessa nova jornada que ele tá fazendo esse episódio ele é muito tocante ele é muito bonito e ele tem um diálogo tão incrível quanto aquele da primeira temporada eu acho que essas temporadas elas tem dois momentos de diálogo muito marcante que é esse diálogo que ele tem com o pai e depois mais pra frente quando ele tem um diálogo com as bruxas mas a gente vai chegar lá ainda quando ele vai tentando viver essa vida dele nova algo tá diferente porque ele vem tendo bastante dor de cabeça e elas estão aumentando essas dor de cabeça na realidade eram as memórias dele tentando voltar e isso só criava uma sensação de tensão e problema acabou que o pai dele foi percebendo isso por mais que tenha demorado porque porra meio esquisito um pai não ver o filho quase tendo um derrame na frente dele e não se preocupar diversamente com essa porra ele tá fechando não a gente tá com a dorzinha normal o cara com a cabeça explodindo praticamente graças a isso ele consegue libertar ali as memórias presas e se relembrar o passado dele da vida que ele vive hoje em dia justamente por conta do pai dele e da conversa que eles tiveram porque o Subaru ele sempre viveu a vida dele à margem da sombra do pai o pai dele era um cara tipo muito foda o pessoal da cidade ali amava o pai dele gostava pra caralho tipo o cara é pica o Subaru cresceu na sombra disso nessas expectativas altas da signa dele e isso foi jogando ele pra baixo jogando ele pra baixo até que ele foi se isolando pra poder porra eu nunca vou alcançar a responsabilidade e as expectativas são geradas de mim então se eu já cortar por baixo já nivelar por baixo já mostrar que eu sou um merda de cara assim ninguém vai criar uma expectativa ainda maior mais pra frente e a dor no final que vai ser muito maior vai ser amenizada agora e eu posso seguir a vida basicamente é assim que ele tava vivendo o dedê e ele esperava que a família dele enxotasse ele de uma vez pra poder ele não ser mais um peso pra eles porque o pai dele acaba dando um esforro e brigando com ele revelando que isso nunca aconteceria e ele sempre apoiaria o filho não importa esse monte de questão que ele achava verdadeira que era o problema isso é um grande problema no Japão e de certa maneira no mundo é difícil às vezes os pais e filhos terem relações muito abertas e diálogos porém de motivo diferente e quando finalmente ele teve um diálogo com o pai e se abriu com o pai dele ele pôde perceber que nada disso importava no fim e rendeu uma cena ali muito fofa de pai e filho onde o pai pede perdão e o pai dele o perdoa é bem legal é bem bacana essa relação por mais que seja tudo fruto da mente dele é uma cópia exata como a Ikidna fala então eu acredito que realmente era foi a melhor maneira de ter um final dessa situação toda que provavelmente ele nunca deve voltar pra casa eles acertam com o pai dele e o dia acaba ele volta pra casa beleza ele sabe que ele tem que seguir em frente ele vai fazer isso fazendo isso e retornando pra escola ele sabia que o fato dele voltar pra escola ela seguiria em frente desse lugar que ele já tinha se ligado ali que não era o mundo real de fato não era no mundo real ele tinha abandonado a escola e serve como justamente o ponto de acesso pra ele sair dali e superar essa porra e é quando ele fala com a mãe dele ele tem também esse momento pra se despedir dela assim como foi no dia anterior com o pai pode ser uma conversa menor em significância em emoção como foi do pai é tão importante quanto foi porque também rende um momento fofo ali com ele e ela o apoia naquele momento realmente foi significante de mais se despedir dela vai pra escola e finalmente encontra lá a equidna como se fosse uma aluna da escola e revela pra ele que ele passou o primeiro teste eu queria falar como é engraçado que toda vez que ele tem diáus com a equidna faz parecer que ela é uma pessoa totalmente de boa e normal até e até mesmo manisa a personagem ali sempre disposta ajudá-lo mesmo que em troca de alguma coisa que a gente sabe que ela tá querendo alguma coisa dele obviamente como ela é uma bruxa que quer ainda mais coletar conhecimento e principalmente ela faz o possível para conseguir mais disso é um vício a ganância é uma maneira de humanizá-la e até essa temporada mostra que as bruxas apesar de seus problemas cada um focado em um picado diferente elas não são mal absoluto como é pintada por todo mundo fora da obra elas são bastante cinza em relação a isso bem mal são formadas personagens até mesmo a própria satela e bom né a equipe acha que o Subaru vai fazer o restante dos testes mas não é o caso ele agradece a ela pelas informações e fala que quem fazer isso é outra pessoa no caso a Emilia ele confia nela para realizar esse tipo de coisa e ela fica muito surpresa por ele ter agradecido a ela é muito doido que depois disso ele acorda ao lado dela estava ali junto com ela no templo né ele espera ela acordar ela finalmente acorda só que ela quase já em choque com as memórias dela e ele tem que confortar ela no novo momento ali que eles têm de conforto eles voltam lá para a vida onde a Emilia sedada ela pode dar uma descansada que ela estava tipo muito Lelé da Cuca e quando ela acorda ela e Subaru novamente ele tem um momento mais íntimo ali dos dois eles podem conversar e trocar uma ideia em relação a tudo isso que estão vivendo agora né Subaru informa que ela pode fazer o julgamento novamente daqui a algum tempo ainda aquela noite mas ela já não sabe se realmente pode né já começa a duvidar de si mesmo então eles continuam conversando até que o Subaru vaza e vai lá para fora quando encontra ali a Han então ele começa a conversar com ela e ela revela para ele que nem todo mundo ali gosta dessa ideia de quebrar a barreira né que o pessoal ali dentro vive muito bem isolado do restante do mundo e não quer que o restante do mundo conheça que eles existem e vice-versa estar de boa e continuar ali dentro e essa facção conservadora é composta por uma grande parcela ali do pessoal do santuário o que deixa a situação mais tensa e isso tudo serve de foreshadow mais para frente e isso é deixado claro para o Subaru porque esses membros com certeza fariam algo para ferir a Emilia e impedir que isso acontecesse acontece novamente o julgamento o Subaru fica lá fora esperando com o resto do pessoal e acaba aproveitando para trocar a ideia ali com o Garfield sobre a Frederica que é a irmã dele mas que logo acaba quando tem ali uma gritaria agindo de dentro do tempo o choro da Emilia porque ela falhou novamente ao teste mas tarde quando ele revela essa situação para o Roswell ali que está querendo saber por que ainda nada tinha acontecido porque a situação de ele ter falhado Subaru fica puto porque aparentemente o Roswell sabia que o culto ia atacar a porra da mansão sabia que a Emilia ia ser caçada pelo culto e nada fez se ele soubesse diante de mão esse tipo de coisa muita coisa seria resolvido antes e muito sofrimento seria poupado mesmo assim o Roswell com o grande filho da puta que ele é fala não se preocupe Subaru você foi muito bem resolveu as coisas em meu lugar então você está de parabéns e foda-se é um desgraçado isso é na parte do plano afinal ele precisava atrair o culto até ali para que o Subaru e a Emilia resolvessem o problema ali e mostrasse para o pessoal que ela conseguiria resolver esse tipo de situação e que eles estão se livrando ali do culto porque ele está pensando ali em objetivos maiores então arriscar a vida deles para poder ganhar apoio em volta é um preço justo e necessário vai filho da puta mas enfim dias se passam e eles resolvem elaborar um plano para retirar o pessoal enquanto a Emilia continua ali para fazer o julgamento então eles conseguiriam organizar as pessoas pelo menos conseguisse sair então a ideia era tirar as pessoas do santuário e deixar as pessoas mais importantes no lugar delas como reféns enquanto elas tentam resolver o problema da barreira é aí que Subaru resolve voltar para a mansão Subaru volta então para a mansão para poder liderar o pessoal nesse retorno e depois obviamente ele voltaria para o santuário o problema é que quando ele chega da mansão ele percebe que as coisas estão estranhas estão diferentes está tudo vazio e como ele encontra o lugar vazio e começa a ver os negócios meio esquisitos como se fosse destruído em alguns lugares ele se desespera com a Rem porque ela está em coma ela está inconsciente ali e nada é Frederico e ele corre começa a procurar sala por sala e vai em frente e à medida que ele avança ele começa a ver trilhas de sangue pelo lugar e aí meu amigo ele fica maluco aí já está no castro já está tipo tio tadaço desesperado corre ainda mais porque ele percebeu que deu merda e aí então ele é surpreendido por ninguém mais ninguém menos que nossa querida Elsa Elsa Gainhart acho que é assim que é a nome dela é ela não morreu não falei sobre isso na primeira temporada mas um dos loopings que ele ficou preso na primeira temporada tentando salvar a Emilia tinha uma assassina que ficava matando ele e era a Elsa matou ele várias vezes ele e a Emilia só que na primeira temporada ele foi salvo de uma dessas tentativas finalmente por um puta guerreiro poderoso pra caralho no mundo de reserva que meio que dizimou a personagem apagou ela da existência o frame dela eu fiquei revoltadíssimo com esse retorno da Elsa do nada mas tudo bem é pra dar dificuldade é pra mostrar o problema iminente que faltava e afinal seu barulho na borrinha tinha tempo alguém tinha que fazê-lo aí então ele percebe alguém contratou ela pra poder matar todo mundo na mansão em paralelo aí ele tá preso no santuário com o pessoal e depois ela vai e mata ele acabando finalmente fazendo com ele voltar pelo retorno através da morte cara difícil esse início e começa a mostrar ele tem que resolver um monte de merda no santuário ainda que tá complicado lá pra poder desesperadamente voltar a templo na mansão e salvar o pessoal na mansão e olha que nem deu unha ainda no santuário que vai piorar muito lá ainda afinal reserva isso não é mesmo? bom após a morte ele renasceu já no cemitério que significa que o ponto save dele mudou da carroça pra ali e ali já começava um novo grande loop que ele ficaria nessa temporada e essa linha do tempo acabaria ficando muito mais complicada pra ele mas calma a gente vai chegar lá ao reencontrar a Emilia que tinha fracassado pela primeira vez estava lá chorando por conta disso ele propõe a ela logo pra ele assumir esse fardo de passar nesse negócio como ele já passou uma vez e cara isso gera um atrito ali entre o pessoal principalmente logo pelo Garfield já começa a desconfiar dele porque cara miasma começou a sentir ao miasma apesar de que naquela época a gente não sabia disso me antecipando aqui mas ele já começa a sentir um negócio esquisito desse maluco e somado isso com o fato de ele querer fazer esse teste no lugar da Emilia a desconfiança já subiu então a diferença do Garfield anterior pra esse já é nítida logo de cara e a própria Emilia também fica decepcionada com o Subaru tentando tomar esse lugar dela porque ela estava muito empenhada pra fazer isso daí afinal ela acha que o Subaru não confia nela e isso só deixa a situação pior o Subaru vai falar com o Roosevelt para que ele tenha que voltar para a mansão então ele faz um plano logo para ele voltar mais cedo para a mansão dessa vez para poder verificar a Frederica na realidade de que ia resolver esse problema lá logo e o Roosevelt não guarda e até oferece a Han para ajudá-lo eles se preparam e partem o que leva a Ren a relembrar um pouco do passado fazendo o Subaru lembrar do problema em relação a irmã dela e ela esqueceu junto com o resto do pessoal e acaba fazendo com ele finalmente revele para ela a existência da irmã perdida eles chegam pela mansão depois de um tempo onde acontece a introdução oficial entre a Han e sua irmã gêmea o Subaru acaba deixando ela ter um momento assuoso ali e vai embora conversar com a Frederica para tentar já começar a resolver as paradas que está acontecendo nessa mansão ele tenta entender o que porra foi que ela no início de toda essa jornada quando eles chegaram lá aquela pedra na realidade envolveu uma armadilha inicial mas ela não diz nada porque ela tem um juramento que impede ela dizer sobre esse tipo de coisa o que faz você ficar ainda mais atento a se ela é ou não uma traidora nessa porra toda e cara do absoluto nada de maneira totalmente aleatória a Elza aparece ali do nada foda-se é tipo Subaru está ali interrogando a Frederica e a Han tinha acabado de entrar apareceu do nada ali vindo do corredor a Elza foda-se chegou ali muito cedo na parada cara que momento aterrorizante ela pega a pedra como refém piora a situação o Subaru usa o Shumaki que é a habilidade dele de soltar a fumaça para poder vazarem eles escapam momentaneamente Han oferece para eles fugirem e deixar o pessoal lá para trás o Subaru fica tiltado porque a final de contas tem a Beatriz e a Han lá que vão ser mortas se não fizer nada e a Han tipo foda-se ela é minha irmã mas foda-se é importante salvar quem está aqui agora e daí tipo foda-se fria pra caralho vai ficar puto então o pessoal junto com o apoio tanto da pedra como da Frederica acabam elaborando um plano ali ignora a vontade da Han e vão ter que lutar com a Elza para resolver salvar todo mundo e vazar ele dali então a Frederica vai lutar de frente com ela enquanto os outros vão tentar salvar o pessoal o problema é que aparece um puta bichão poderosíssimo naquelas criaturas lá malignas que sempre tem em ReZero foi levado ali justamente por ela e por outra personagem ali que é uma traidora que está junto com a Elza e a situação fica uma pior ainda no final morre todo mundo e só sobe o Subaru no fim ele é encurralado ali em frente à porta do quarto da Han e ele tenta de toda maneira tentar entender quem mandou elas lá quem é o contratante desse assassinato e ela só dá pistas vagas sobre isso e ele não consegue tirar essa informação dela ela vem atacá-lo ele pula ali para dentro para tentar salvar a Han acaba que infelizmente vez ou outra você vai ser levado para uma dimensão diferente quando você abre uma porta daquele castelo quando ele fez achando que ele ia entrar no quarto da Han ele abriu justamente a porta da biblioteca fazendo ele parar frente a Beatriz na biblioteca proibida e a porta se fechou lá atrás dele o que significa que ele estava na dimensão da Beatriz enquanto a Elza entrou no quarto de verdade ali da Han provavelmente até essa altura já tinha matado ela o Subaru ficou tributado obviamente e nós também no chat é situação complicada esse foi o final do sexto episódio e esses primeiros seis episódios dão uma surra tão grande na primeira temporada que tinha que ser até brincadeira essa altura já estava com nota 8 ou 9 para mim só de cara assim nessa temporada muito absurdo muito incrível estava curtindo para caralho o Subaru ali dentro tinha até logo que se matar porque ele ia resetar essa porra da série do templo com a porra do Etono através da morte o problema é que a Beatriz não veio deixar ela o salva impedindo ele de se matar ali e o Subaru fica puto com ela por apenas fazer isso ali restrando teu pessoal foda-se ela não está nem aí cagou então isso fechar ele realmente e é aí que ele percebe algo ela está segurando um puta livro que é idêntico ao que o Battlegrounds tem ela tem um evangelho também sabe que caralho que está acontecendo nessa porra é meus amigos muita doideira vindo aí ele começa a questionar ela para pressionar ela que porra é essa que negócio de livro é esse que está acontecendo aqui o que está acontecendo nessa porra e ela revela que tudo que ela fez é que tudo que ela faz por causa do livro e aí ela só está seguindo os olhos do livro que é isso aí a herança que a mãe dela deixou para ela e valeu não tem nada de satisfação para ele porra nenhuma não indefinidamente a Elza finalmente abriu todas as portas da mansão e retornou até ali encontrando o Subaru e a Beaco tendo esse diálogo bacana ela mata o Subaru e ele reseta quando ele volta ele mal tem tempo de tentar organizar uma nova estratégia um novo plano para fazer resolver o problema na mansão e ali quando ele volta ele acaba sequestrado exatamente isso ele é sequestrado pelo Garfield por causa do Miaso esses retornos através da morte constantes acabaram fazendo o Miaso ficar tipo impossível o cheiro absurdo e cara não teria como eles não suspeitarem ali automaticamente ele foi preso e trancado num lugar afastado que ninguém conhecia isso é aboniante tanto para ele quanto para quem está vendo porque ele está preso e não tem como se matar ele não tem como ser dele basicamente você vai vendo o tempo passando você não sabe quanto tempo está passando e ele está preso lá tem coisa para resolver e se acontecer das merdas acontecer na mansão o tempo passar e der merda e salvar porque ele está preso lá dentro o que acontece já era deu merda mas felizmente nosso querido Otto descobre a putaria que aconteceu porque ele viu já ter sido ameaçado não fazer ele vai contra o aviso barra ameaça do Garfield nosso grande Otto salvo dia libertando o Subaru da situação e revela para ele que a Han tem um plano dela de fuga também esse tempo todo e ele vai lá conversar com ela o Subaru fica meio receoso porque o Otto já matou ele no passado e bom estava ali só para porque poderia ganhar situações financeiras e contatos então ele questionava ele porque ele está ajudando o Otto fica puto porque eles são amigos simples assim é por isso ele está ajudando o Subaru eles são amigos e porra Subaru todo amigo seu é o Atchon até algum momento é até um rito natural de você fazer amizade com o Subaru você tem que matar ele um ano no tempo após o Otto salvar o dia o episódio acaba e chegamos ao oitavo episódio e eles querem fugir logo de cara dessa situação logo para poder resolver o problema na mansão que ele revela ele sabe que a mansão vai ser atacada nesse tempo o problema é que antes de fugir o Subaru resolve conversar com o Roosevelt porque bom tem um bagulho da com a Beatriz e o Subaru quer entender que porra é essa de evangelho dela ele pergunta sobre isso e o Roosevelt revela que aqui não é um evangelho porra nenhuma que na realidade aquele é o famoso tomo da sabedoria é isso ou no caso uma cópia dele é um livro que conta sobre o futuro então basicamente ele é um livro que demanda os acontecimentos da vida da pessoa e a pessoa está seguindo ele nesse ponto o Roosevelt resolve ajudá-lo e fala não chega para ela e fala eu sou aquela pessoa que isso ia resolver a situação lá e fazer ela confiar nele Subaru ficou sem entender porra nenhuma e bem filho da puta essa situação toda que a gente vê mais ou menos todo um drama que isso tem mas que isso resolveria o problema Subaru dando miasma foi finalmente encontrado por Garfield que reparou que ele fugiu então ele estava doido procurando saber onde aquele maluco estava porque ele era uma ameaça ele foge com seu dragão maravilhoso que é o Patrati personagem maravilhoso incrível enquanto o Floyd o pessoal da vila tenta ajudá-lo nessa fuga desesperada o problema é que eles são mortos basicamente pelo Garfield aí é foda porque o Garfield revela sua forma furry ele é irmã da Federica afinal e ele é um fucking tigre gigante e sai matando geral foda-se Subaru e acaba acordando novamente dentro da barreira um bom tempo depois de saber o que diabo aconteceu está nevando ele está em choque que diabo de neve é essa então ele vê um coelho e o que eu vou contar aqui agora é ele de uma das maiores bizarrices e situações bizarramente absurdas que eu já vi em um anime e na minha vida inteira ele olha para um lado neve para o outro lado neve neve na porra toda e ele vê e ele vê que não é apenas a neve que tem ali é fácil ver que ela está se mexendo então ele repara melhor e vê um coelho é um coelho branco com olhos extremamente vermelhos olhando para ele e se aproximando ele olha para o lado e vê outro coelho ele olha para o outro lado e vê mais um coelho e de repente ele repara melhor e vê milhares de coelhos ali não apenas neve a toda parte na realidade tem dezenas de milhares de coelhos a toda parte se aproximando dele cara os coelhos atacam o Subaru e literalmente começam a devorar o vivo eu não estou de sacanagem eles começam a devorar o Subaru inteiro comendo seus braços comendo sua pele comendo sua perna seu peito seus olhos sua cabeça sua língua cara é obusão porque eles te dão a visão da parada o Subaru é devorado vivo por um monte de coelho você vê essa parada e é agoniante para o extremo como a única coisa que sobrou dele era o cérebro ele vai percebendo tudo ele entra no estado de dor por ser devorado vivo tão absurdo e é um momento em que não há dor está doendo tanto que ele pode até sentir ela e ele só consegue perceber enquanto ele vai vendo sendo seus devorado vivo é a morte faz sentido ele perde as orelhas nariz a língua enfim tudo até morrer até quando o zucuil ele devora o cérebro dele aí ele morre na novel isso é ainda mais drástico a descrição é muito pior você tem até questões envolvendo tanto os óculos internos como também outros órgãos os óculos externos do corpo dele que também são devorados o zucuil é absurdo é realmente uma bizarrice e cara o autor que isso ele morre sendo devorado milhares de coelhos é dificilidade de falar até agora é inacreditável que essa porra aconteceu e na realidade é que eles ali eram aquela besta coelha são um dos grandes monstros que tem na mão de reserva a baleia branca era um deles o Subaru e companhia derrotaram a baleia branca e esse daí o grande coelho já era o segundo deles e infelizmente estava ali para causar terror em paralelo ao que acontece na mansão devorou o Subaru vivo e ele obviamente acordou com o retorno através da morte de volta ao seu ponto do seio cara ele acordou em choque tiltado tá ligado como não ficar eu não sei como ele não enlouqueceu depois dessa morte seria totalmente plausível se ele tivesse enlouquecido ao ponto de virar um vegetal depois de uma morte dessa e sabe o que acontece é mais bizarra ainda a equidna com o Ford do Subaru leva ele até o o mundo bizarro lá e conforta ele ela fala que sabe do retorno através da morte e que ele pode conversar com ela sobre e a gente sabe que se ele falar isso com alguém a pessoa morre ele não podia falar para ninguém e ele tem essa situação que ele vem morrendo infinitamente voltando tá ligado cara é um peso tão colossal que é tirado das costas dele quando ele finalmente consegue conversar isso com alguém cara e não sei lá que bonito que tem na temporada também é maravilhoso o Ford está em choque está desesperado ele chora pra caralho nossa senhora é muito forte mostra que novamente apesar de bruxa e tendo seus interesses pessoais ali ela não é de todo mal ela vê que porra é essa velho é um bagulho bizarro até pra ela tá ligado meu Deus do céu absurdo então ela conforta ele e isso é fofo no episódio ele sempre fica meu Deus do céu o que eu experimentei ao assistir isso daqui bizarro e cara eu imagino que essa review vai ficar enorme eu tô tentando fazer o mais curto possível então cara se você chegou até aqui muito obrigado pelo apoio espero estar entretendo vocês que vocês tenham curtido a maneira como eu estou contando de uma maneira não tão puxada como foi a primeira vez quero ser mais detalhista agora e contar mais sobre a obra pra vocês em si beleza até como uma maneira de recomendar que vocês assistam a obra se você só chegou ao final da temporada e dropou você tá perdendo muita coisa cara vem reserva tá muito foda começa o jogo 9 e ela conversando com ele depois de recuperar do trauma inicial ela explica pra ele sobre que diabos que bichos vão aquele que era um dos três bichos ganham lá o grande coelho que é um dos principais bichão que tem lá assim como a baleia branca e tal e que é a criação de uma das bruxas mais especificamente a bruxa da gula a Daphne e também revela ao Subaru que as outras bruxas do pecado também estão ali não à toa o nome do lugar ali é semipério de bruxas ali estão presas nas outras armas espíritas nas outras bruxas então acaba sendo até meio conveniente mas que de certa forma faz sentido então ela oferece pra ele uma audiência com Daphne que o Subaru possa conversar com ela cedendo o espaço que ela tem ali de existência pra Daphne momentaneamente o problema é que do nada quem aparece ali é outra bruxa outra loja por sinal a bruxa Typhon o nome dela que ao ver o Subaru é um pecador quebra o corpo dele inteiro na dimensão lá ele vira caquinhos é bizarro o cara nem bem se recuperou um trauma absurdo é todo ou outro de graça tá ligado felizmente em sequência aparece a bruxa da ira e cura o Subaru retornando ele ao normal bruxa é essa chamada Minerva e a gente começa a ser introduzido as outras bruxas também de reserva até que finalmente ele vai conhecer a Daphne enquanto ele começa a discutir sobre um monte de goideira e moralidade dessa situação toda porque esses bichos foram criados até tem uma certa lógica por exemplo o branco foi criado pra não ter falta de alimento no mundo como é um bicho que se multiplica infinitamente a corrida seria infinita você matava o coelho ele virava carne e alimentava as pessoas o problema é esses bichos levaram tudo que ele vê pela frente então foda-se o resto das coisas alimentam pra ele e ele não para de se multiplicar logo ele é tecnicamente invencível pra você matar você tem que matar todos ao mesmo tempo de uma única vez seria praticamente possível um detalhe no final da conversa é que ela acaba revelando que o coelho branco é atraído por magia forte magia poderosa em um determinado local atrai muitos coelhos na cabeça dele quanto maior a quantidade de magia mais alimento deve ter no lugar então ele vai atrás o problema era que vocês estão ligados que uma pessoa tem bastante ciúme de Subaru o nome dela é Satela Satela não gosta que o Subaru fale por aí que ele tem um retorno através da morte porque é um presente dela então Satela mata as pessoas com o que ele falava o problema é não tem como Satela matar quem está morta né então como ela não pode matar a equígina ela pensou não, Subaru você não vai fazer isso comigo eu não sou idiota então cara como você teve essa conversa muito íntima e se revelou lá para aquela outra bruxa maldita eu vou possuir aqui o corpo da Hermília e matar todo mundo é isso que ela faz ela possui o corpo da Hermília e mata geral nesse meio tempo que ele estava dormindo é zero meus amigos aí então né finalmente aparece para devorar o Subaru também né com seu poder porque ela desesperadamente quer que ele a ame e só surta ele ainda mais só que ele é assalado pelo garfo de momentaneamente porta para a Roswell lá na vila que está sendo devorada em todo lugar que ela está devorando tudo com o miasma dela basicamente ela está matando as pessoas justamente com isso com o miasma ele vai devorando tudo de baixo para cima devorando nas trevas é bizarro para caralho então cara revelado que o Roswell ali naquele momento sabe a situação toda porque ele fala que o Subaru terá que se esforçar mais próxima vez para salvá-los antes de morrer cara eu fico maluco nessa parte eu fico muito muito antes que eu surtava de doideira com o casa reviravolta que tinha na temporada é maravilhoso assistam reserva na moral episódio 10 começa Subaru ali com o garfo de pau eles tentam dar um contra-ataque contra a nossa grande satela e foda-se ela vai lá e mata o garfo com extrema facilidade e vai para cima do Subaru que só faltava ele e ele começa a ser enlouquecido por ela com miasma e tal só que ele consegue fugir se matando ele consegue uma lâmina que foi escondida em seu pulso de uma culminação de situações intravisíveis o que eu quero dizer com isso quando ele saiu a primeira vez lá antes de doar conversar ele tinha conseguido um lencinho da petra para simbolizar boa sorte no segundo encontro que ele teve com a equidna ela pediu para que esse lencinho ficasse com ela como uma forma de agradecimento e a relação boa que os dois tem entre ela e o Subaru é essa amizade esquisita que eles fizeram do nada e acaba que a equidna ajuda porque quando ela pega esse troço para ela no mundo dela o real acaba sendo influenciado por ela de uma maneira ela encanta aquela porra para poder ficar de uma maneira quando fosse necessário aquilo se tornasse ponte agudo como uma arma o pano ele se torna afiado e é com aquilo que o Sobalas fez falar que é assim mesmo e acaba obviamente morrendo escapando assim da satela que queria desesperadamente e ele a ame é bizarro é muito louco ao retornar ele logo atrás da Emilia meu Deus essa tela possuiu ela não mas dessa linha do tempo ela não foi possuída essa tela show ela conseguiu a vingança ficou na linha do tempo passada usando de todas as informações já conseguidas anteriormente o Subaru começa a pesquisar a investigar a porra do santuário todo encontra a Ryuzu a lore que mais aparece na temporada presa dentro de um cristal de vidro suspensa no ar bizarro é confrontada por outra Ryuzu que na realidade era um clone dessa original e ali que é revelado que todas as outras Ryuzu que aparecem não é a mesma pessoa mas sim vários clones dessa outra Ryuzu o que é estranho bizarro e mostra como eu falei que tinham 50 lore na temporada que realmente tem uma cara alhada de um monte de clone ele confronta ela para saber que porra era aquilo e ela revela que aqueles clones foram feitos por Equidina como parte do experimento de conseguir a imortalidade e os caralhos e ela revela ter conhecimento através da Equidina que o Subaru é o apóstolo da ganância escolhido por ela essa amizade rendeu isso e por isso ele tem agora o controle sobre os clones elas obedecem porque afinal é a criação da Equidina afinal na hierarquia entendeu o Subaru está acima após essa situação ele volta a conversar com a Emilia que ela confie nele em relação ao que está por vir ele precisa voltar lembrando na mansão não esqueça da mansão está dando merda ali no santuário mas também está dando merda na mansão então ele tem que resolver a mansão e depois voltar para cá beleza a conversa foi para isso justificar a ausência dele que ele ia fugir do nada assim e o pessoal ué o que aconteceu o que aconteceu foi abandonado ali o Valeu falou ele deixa a cartinha para a Emilia depois e vaza o problema é que ele é confrontado pelo Garfield nosso grande Barco Boculto porque esse Subaru agora estava tipo super saiadinho de miasma de tão poderoso que estava gravando a magia da bruxa nele só que cara depois que ele conversou com a equidna ele percebeu algo muito legal o retorno através da morte aparentemente ele é infinito o maior medo do Subaru era de finalmente morrer e acabar e não voltar mais tá ligado o problema era que aparentemente ele chegou nesse consenso com a equidna essa dela não estava afim de fazer ele morrer era ela que ia trazer ele de volta logo ela está desesperada para que ele fique vivo então ela nunca permitiria ele morrer justamente por isso quando o nosso grande garfo de reencontra com ele e vai ali tentar impedi-lo a sua fuga ele diz foda-se você quer me matar foda-se não estou nem aí foda-se eu já vi um inferno estou suave nada que você quiser me ameaçar nada que você quiser me torturar vai importar no final estou puto tá ligado indiferente a morte manda que você vai de pior aí ele mandou esse papo tão doido que ele confundiu tanto o garfo com o garfo lá foda-se vai embora some daqui ele foi maravilhoso cara subaru resolvendo as coisas aqui eu sou forte a sua mente ela é tão bizarra ela é toda quebrada mas ainda assim eu sou forte olha que interessante então assim ele consegue retornar na mansão e chegar lá bem mais cedo do que o comum para poder já juntar o pessoal da mansão sumir com o pessoal de lá e ele poder ter uma conversa com a Beatriz bonito episódio assim olha só reta final mesmo agora faltou 3 episódios chat vamos que vamos vamos terminar essa porra aqui chegamos novamente a mansão subaru resolveu a situação com o pessoal que estava ali para poder vazar e só ficar ali com a Beatriz e ele vai confrontá-la porque ele tem que resolver essa situação também chega lá ele pega o tom da sabedoria para desespero da pequena e revela está vazio olha só o que ele vem seguindo desde então nada desde os últimos séculos que ela está viva ele questiona e ela revela que tem o seu contrato ali com a mansão do Roswald e com a família do Roswald e espera por aquela pessoa que considera a Elde o desejo de finalmente poder morrer e terminar esse contrato e essa vigência dessa biblioteca ao longo desses 400 anos nisso se você discutir né pá não vou deixar você morrer os caralho tem que seguir a vida ela não eu não quero acabar com isso não aguento mais e são interrompidos pela chegada da Elza olha só finalmente ela chegou é meio confuso às vezes ela chega mais cedo do que deveria às vezes não é confuso mas ela chegou ali no tempo muda afinal eu acho que depende quando o Roswald descobre o que o Subaru saiu eu acho que essa é a minha teoria spoiler o responsável de tudo isso é o Roswald olha só filho da puta o Subaru até tenta usar o chamaque dele para conseguir fugir dali mas acaba que quem usa é a Beatrice então ele pega ela e foge dali momentaneamente o problema é que novamente eles são pegos de surpresa ali daquele criatura absurda lá e a outra ajudante da Elza já liquidou o restante do pessoal então não adiantou de nada para o Subaru então eles estão cercados não tem muito o que fazer Elza ataca só que Beatrice é um espírito poderoso para caralho ela arrebenta com a Elza e aparentemente a mata o problema é resolvido só matar a próxima correto? não porque o Subaru não permite afinal ela é uma criança em defesa como assim criança em defesa que matou o restante do pessoal vai entender beleza do nada a nossa grande Elza revive ela costuma fazer isso também igual o Subaru e apunhala a Beatrice pelas costas a matando porque é triste porque ela fica toda feliz finalmente vai poder morrer triste por caralho essa porra ela vira porra ela fica toda feliz porque matou um espírito toda a mesma vez caralho agora ele está lá tipo em agonia desesperado que ele tenta dar certo meu Deus do céu o que ele vai fazer agora e antes de morrer o Subaru é teleportado dali pela Beatrice de volta para o santuário porque ela tenta salvá-lo e a última vez ele volta para lá e novamente está nevando naquela porra do nada ele descobre que a Emília surtou porque ela não consegue passar ela continua falhando infinitamente nos testes e ela enlouqueceu de vez e por isso o poder dela de congelar infinitamente as coisas à sua volta ficou maluco então ela causou tudo aquilo aparentemente ela fica surtada e que a época que foi possuída lá pela satela Garfield confronta o Subaru para forçá-lo a fazer Emília parar só que ele revela que isso é obra do Rosewood ele finalmente percebeu que isso sempre acontece quando o Rosewood percebe e ele vazou de lá é como se esse fosse o gatilho e realmente era eles vão atrás do Rosewood confrontá-lo Rosewood lá vai lá ataca o Garfield e a Han acabando com ele se assurrando o Subaru e ele revela ter posse também de um tombo da sabedoria e que é inútil tentar fazer algo contra ele e ele está perdendo tempo no final no fim a grande quantidade de neve traz novamente o grande coelho a enxurrada de coelhos vem cerca Rosewood e Subaru olha só novamente eles estão perto de serem devorados vivos o coelho ataca devora o Rosewood que ficou late e desistiu da vida já e quando o Subaru corre dali ele consegue até alcançar a Emília que estava lá assolutada mas acaba sendo morto pelo poder dela e é bizarro a cena seguinte porque ele perde a cabeça a cabeça dele cai e ela pega a cabeça dele e beija a cabeça dele é fique me casa tá ligado então através da morte Subaru volta novamente do seu looping o seu ponto de save e ele está a ponto de enlouquecer novamente como não nada que ele tem para dar certo ele não consegue salvar ninguém na novação ele não consegue salvar ninguém no santuário é impressionante tudo da merda cudeu mas com o restante do seu juízo já frágil ele aí tenta uma última cartada de ir falar com a equidna e ele vai entretanto para o segundo julgamento porque ele tinha passado pelo primeiro para conversar com os pais e o drama da vida passada dele agora ele foi para o segundo e o segundo é nada mais nada menos do que ver como seria as outras linhas do tempo que ele deixou para trás quando ele morre como fica as pessoas que ficaram para trás ou tecnicamente assim seria porque aquilo não é real assim como não eram os seus pais é bizarro é sofrido a Emilia desesperada em diversos anos com a morte dele ele ter deixado ela para trás ele prometeu ficar com ela mas ele se matou é tipo muito muito tenso outros momentos de até os de seus amigos que o mataram o tratavam como merda como traidor cultista da bruxa os caralho enfim é doido para cacete e realmente difícil mas seu barro supera e passa sabe como ele consegue? Hein? simplesmente aparece para ele ali do nada meio que como uma alucinação e serve como uma âncora dele no juízo dele lembrando que ele ainda é bom que ele é o seu herói e que ela acredita nele que ele vai conseguir de alguma forma resolver tudo isso mas ele percebe que é algo errado entre como o Hein está ali afinal ela está em como então ele percebe que aquilo ali na verdade é outra pessoa na verdade é uma bruxa inclusive a bruxa da luxúria Carmilla e que já enviou ela para poder acalmar o Subaru que não estava muito bem de saúde mental o Subaru então confronta e ela cede oferecendo um contrato para poder conversar com ela no momento que ele quisesse em medida que ela console sempre que quisesse também no entanto quando ele estava prestes a aceitar outras bruxas aparecem ali para impedir que isso acontecesse porque aquela famosa quando você vai acelerar o contrato você tem que sempre ler as letras miúdas nunca aceite um contrato sem ler o contrato inteiro senão aquelas causas pequenas vão te fuder elas aparecem e falam o óbvio para ele porra não confia na IKID ela pode parecer bem intencionada mas ela quer algo de você é então que IKID realmente ela não é de esconder porra nenhuma na realidade revela para ele o que estava entre linhas esse contrato ela está muito interessada no poder de retorno através da morte dele queria explorar esse poder ao máximo afinal ela não tem muito o que fazer e agarrar a morte e obviamente foi ela também a responsável pela Beatriz estar há 400 anos presa naquele contrato na mansão do Roosevelt ela que fez a Beatriz esperar por 400 anos aquela pessoa seja lá quem for mas na verdade é que essa pessoa não existe nunca existiu e bom nunca vai existir afinal ela só precisava enganar a Beatriz vai ficar lá protegendo o grande acervo de informação que ela possuía o que ela olha só ela é uma sociopata no mínimo até nas malucas não é assim? o baulo fica puto e logo quer cortar as relações de amizade com a nossa querida IKID o problema é até na reunião das bruxas as bruxas estão tudo ali para poder alertar o Subaru que a IKID não é confiável mas pelo menos até então não eram todas ainda faltava alguém eis então que Dona Satela chega na parada ela entrou no chat com a chegada do Satela o episódio acaba cara estou falando os cliffhangers que eles colocam em cada final de episódio é um melhor que o outro essa temporada é muito gostosa de acompanhar é maravilhosa vejam o reserva chegamos então pessoal ao final de tudo isso gostaria de dizer que essa temporada ela consegue muito bem criar essa expectativa de saber o que vai acontecer te pegar prestar sua atenção introduzir funções aos outros personagens que estavam meio apagados introduzir muito bem novos personagens nesse roteiro e é muito boa e olha só melhora ainda mais a parte 2 mas vamos com calma vamos terminar esse vídeo primeiro beleza? se a tela aparece você fica pensando o que essa mulher vai fazer ela vai esfrutar e tem um pitir ali porque bom todo mundo estaria e vai pensar não vou querendo roubar entre aspas o meu homem não é assim que as coisas são não essa tela aparece e simplesmente mete essa aqui Subaru você precisa se amar mais é exatamente meteu um coach de alta ajuda imagina chegar a esse ponto depois de tanto trauma e tanto sofrimento causado diretamente por aquela pessoa essa pessoa chega na altura e fala não cara você precisa se amar mais cara o Subaru ficou puto cara muito puto com ela ele grita com ela esbraveja reclama que a sua vida não vale de porra nenhuma só serve pra única função de morrer pra poder salvar e proteger as pessoas que é essa única função que ele tem e essa é a sua missão de vida automaticamente ele tenta se matar e ele até consegue só que aí ele é ressuscitado automaticamente pela Minerva que não ia deixar ele se matar ali depois dessa situação toda é então que a Carmilla relembra ele o sofrimento que as pessoas ficam quando isso acontece com ele as pessoas à sua volta por mais que essa linha o tempo fique para trás estão sofrendo real ou não aquilo acontece a sua vida é importante o que leva o Subaru a ter uma reflexão a questionar a si mesmo pela primeira vez ele para pra pensar essa situação toda então enfim ele percebe a ter uma puta reflexão com o Steam novamente das outras bruxas engraçado isso o Subaru é um personagem que precisava muito de uma psicóloga e no final ele acaba recebendo tipo uns oitos de uma vez elas acabavam funcionando como um psicóloga dele olha só as piores pessoas do mundo no fim acabando ajudando o protagonista a superar esse trauma o linda pessoa responsável por isso essa tela e ele acaba entendendo que a vida dele é importante no fim depois de uma grande diálogo que tem nesse episódio entre elas e ele para poder entender que a vida dele é importante sim teoricamente o retorno atrás da morte é um presente não uma maldição é bem bonito é bem legal e bem interessante e filosófico todas essas questões abordadas nesse episódio faz você também refletir com o Subaru muito da hora o autor é genial nesses tipos de diálogos que ele coloca muito bom mesmo o Subaru acaba agradecendo ao final ele entende a importância disso e antes de ir embora essa tela vai se despedir para o Subaru também ele se despede de cada uma e no final é ela que falta e cara ela revela para ele que no futuro ele terá de matá-la e assim fica ué o caralho que está acontecendo o Subaru então já puxa uma carta do Uno vai ter aquela famosa carta reversa e fala não, não vou te matar vou te salvar olha só o que um diálogo e amizades com a pior pessoa do mundo pode fazer coisa de questão de minutos ele foi do ódio a tentar salvá-la quando vai se despedir pela primeira vez o rosto dela realmente revelado para ele ele vê o rosto dessa tela a Emilia olha só você realmente está vendo que olha só elas são a mesma pessoa reencarnações não é mesmo legal é confuso ainda em relação a isso a semelhança absurda que a Emilia e a essa tela tem é dito que quando ela foi morta o espírito dela foi separado do corpo aí eu já não sei se ao mesmo tempo a essa tela pode reencarnar separado o corpo do espírito então sendo duas entidades diferentes existindo juntos porque ele teria que se fundir para se tornar a antiga essa tela ou se na realidade não tem nada a ver uma coisa com outra é só uma coincidência do caralho é estranho ainda mas eu realmente acredito que a Emilia seja realmente uma das partes da alma dessa tela ou o corpo ou a própria alma é confuso a gente vai ver mais pra frente beleza ele acorda ali está tipo cansadão tá ligado realmente foi difícil esse último retorno dessas provações doidas aí esse negócio também realmente consumindo ele está ficando muito exausta e descobre que não aguenta mais passar por essas provações não dá mais pra ele já foi mais que o seu corpo aguardaria tanto é que ele já nem permite que ele participe mais disso ele então vai atrás e o Roswell vai confrontá-lo e velho é ali eles revelam um pro outro eles sabem um do outro enquanto o Subaru sabe das manipulações e dos planos malignos que o Roswell tem em relação ao que está acontecendo tanto na mansão quanto ali o Roswell enquanto a partida revela que sabe do retorno através da morte mesmo que indiretamente sem saber como ele sabe que o Subaru está voltando de alguma maneira quando eles estão em pé de igualdade nessa batalha mental de xadrez é doido pra caralho ele está decepcionado com o Subaru por não tirar o máximo de proveito dos loops temporais e revela a motivação de contratar a Elza ele quer fazer com o Subaru se torne ele mesmo o que ele vê é uma semelhança entre os dois então ele quer moldá-lo a sua imagem filho da puta ao extremo desgraçado nota o senhor do dia o que interpreta o Subaru então finalmente percebe que o nosso grande Roswell é louco é o Belé da Cuca e manda pra ele não, não somos iguais e eu vou provar pra você isso vou salvar todo mundo aqui na mansão sou filho da puta ele não falou isso mas deveria o Subaru então foge né porque ele não quer lutar com o Roswell e ele é confrontado pelo outro porque o Subaru até então tava querendo fazer tudo sozinho e ele revela que porra não precisa fazer tudo sozinho você tem amigo amigo pra essas coisas pra te ajudar o episódio acaba e é meio bruxante esse finalzinho ali porque eu acho que deveria ter sido terminado justamente quando acaba o diálogo com as bruxas em vez de revelar tudo ali com o Roswell acho meio anticlimático parar ali não ficou muito bem editado esse episódio mas ali acaba a temporada inicial dessa segunda temporada primeira parte muito bom muito gostoso grande pra caramba denso pra caramba realmente dá camadas e importâncias muitos personagens eles desenvolvem de uma maneira fantástica cara é impressionante o trabalho o carinho que foi investido nisso é impressionante como o roteiro te guia pra poder ficar cada um mais viciado querer saber o quanto antes o que vai acontecer com esses personagens é maravilhoso realmente dá uma importância a cada um deles é zero é incrível e provavelmente é o melhor ICK que eu já vi e vai ser pra sempre porque cara impossível ter uma construção tão boa assim em um ICK novo desculpa não tenho tanta expectativa mas assim acho que um ICK que realmente me chama a atenção não tem nem a ver com um ICK e sim porque não importa muito o mundo em si a criação de mundo dos caralhos eu acho que um outro ICK que realmente vale a pena não vale a pena realmente pelo mundo mas pela relação de romance entre dois personagens que é o me apaixonar pela vilã ali realmente vale a pena mas não pelos elementos do ICK você nem realmente lembra o que é o ICK não importa agora em muitos focados em ICK mesmo em uma história de construção de mundo como o Rezé tem já é uma parada diferente nesse caso eu acho muito mais difícil de se trabalhar o trabalho feito em reserva é fantástico por conta disso por fim pessoal no My Name Leash eu dei a nota 10 justamente por conta dessa parte e da outra eu sou meio tudo numa só esses são 13 na primeira parte e 12 na segunda paralisando esse arco 2 arco 3 não sei qual é o arco em símbolo da novela mas dá pra muito bem tem seu tempo de tela cada um dos personagens pode brilhar à vontade e deixa muito ansioso pra continuação que vai ficar mais pra frente aí eu tô exausto preciso parar por aqui muito obrigado a cada um que chegou até aqui o final do vídeo espero que vocês tenham gostado espero que esse vídeo funcione pra você que não viu o Rezé ainda a começar dá uma chance pra obra a você que tá agarrado na primeira temporada vai ver a segunda e você que já viu tudo tá querendo entender mais ou menos o que eu achei da segunda parte aguarde um pouquinho que ainda vai levar um tempinho pra fazer beleza muito obrigado a cada um que chegou até aqui deixa um like inscreve no canal novamente comente o que vocês acharam comente aí se vocês querem que a segunda parte seja um pouco maior porque essa aqui vai ficar realmente grande e é isso pessoal muito obrigado pelo apoio e pela atenção até a próxima falou